Presos, um que furtou a TV e o outro que comprou a TV furtada. Comprou, inclusive, a TV furtada do vizinho dele, viu, Diogo? Policiais militares, o soldado Jadiel e o Caetano prenderam... Ele comprou a TV furtada pelo vizinho ou foi furtada do vizinho? Furtada do vizinho. Do vizinho? Ai, ai, ai. Esses dois que apareceram ali, um é o Rodinei Freitas da Silva, 40 anos, outro, Clauberto Arão de Quadros, 39. Eles que, né, acabaram sendo levados para a delegacia, um por furto, outro por receptação desta televisão ali de 32 polegadas, furtada na rua Tupinambás, ali na Vila Casoni. Rodinei acabou vendendo para o Arão Quadros a TV por 50, Diogo. Como é fácil comprar uma TV. Nossa, rapaz do céu. 50 pila. E os dois foram levados para a delegacia pelos soldados aí, o Jadiel e o Caetano, que fizeram um belíssimo trabalho, pegaram o primeiro cara que furtou, ah, pau miguezinho, pegaram o receptador.